Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Sérgio Mascarenhas, Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Este curso é uma ação do Paulo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do qual eu, Antônio Costa, estou coordenador. O curso faz parte das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira em Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, cujo titular é o professor Mozar Neves Ramos. Infelizmente, hoje não vai poder se juntar a nós ou se juntará mais tardiamente, por conta de um compromisso de última hora que ele teve que atender o Conselho Nacional de Educação. o professor Mozar é um dos conselheiros. Então, vou só relembrar para os participantes do curso, os matriculados, que o nosso curso, então, mesmo no momento de pandemia, decidimos criar o curso e colocá-lo em prática e não esperar o retorno das atividades presenciais. E, com isso, com essa decisão de fazer desta forma, acho que a maioria dos participantes são professores, né? Eles vieram junto com a Forma Online os desafios de dar um curso, dar aula deste formato, né? Então, Ana Matilde, bom, a todas as outras aulas, a gente, os participantes também não estavam habilitados. Essa é a primeira aula que você vem? Não sei, depois a gente vê aqui. Mas, então, desde a primeira aula, a gente tem adotado o formato de câmeras desligadas e microfones desligados dos participantes, por várias razões, para manter a organização da sala, por uma questão de não dividir banda, não ter problemas de conexão. Mas, se a gente perde, então, por um lado, um pouco dessa... Um pouco não, né? Perdemos essa interação mais próxima e pessoal com os participantes. Por outro, eu gosto sempre de pensar assim, ganhamos em abrangência, tá? Então, este curso tem mais de 300 matriculados, com participantes de todas as regiões do país, que provavelmente não estariam conosco se tivesse o curso sido organizado no formato presencial, né? Se estivéssemos em formato presencial, provavelmente estaríamos restritos apenas aos participantes da região de Ribeirão Preto, que deveriam se deslocar aqui para Ribeirão Preto toda semana para assistir a aula daquela semana. Além disso, ganhamos também abrangência no que diz respeito aos convidados, né? Os nossos professores, né? Então, a gente conta com um time de professores de várias instituições e locais do Brasil, que também talvez fosse mais complicado de organizar, caso o curso fosse dado em formato presencial. Então, lembrando, então, como é que a gente tem feito as aulas, né? Esta é a nossa quinta aula, ou sexta, eu já perdi até a conta já, mas por aí. Então, peço aos participantes que façam as suas questões, né? É comum que, ao usar uma plataforma com a qual você não está familiarizado, alguma dificuldade aconteça. Então, por favor, faça o seu login na plataforma usando o e-mail que você cadastrou quando você fez a matrícula no curso. Lembrando, este é um curso de extensão da Proreitoria de Cultura e Extensão da USP, né? Tem carga horária, tem presença. Então, se você usa o e-mail que você usou lá na sua matrícula, a sua frequência estará automaticamente contabilizada, tá certo? Então, a gente, por favor, pede que você use o mesmo e-mail, né? Os materiais do curso, todos os vídeos de todas as aulas estão disponibilizados numa playlist, tá? Que foi criada pela gente, incluindo os vídeos das aulas e os slides das apresentações. Então, a gente tem pedido autorização aos professores para compartilhar. O nosso time aqui, o Rafa, a Thaís, vão estar constantemente no chat da nossa sala mandando o link para essas playlists. Então, se porventura você quer rever ou quer estudar aulas passadas, você pode acessar o nosso conteúdo, o conteúdo dessas playlists. Então, vídeos das aulas, slides e uma lista também de referências extras que os nossos professores têm disponibilizados estão sendo colocadas nessas playlists. Então, vocês podem acessar tudo. O curso é online, curso em modo pandêmico. Então, o material do curso também é online, em modo pandêmico, tá certo? Então, por fim, para quem ainda não se acostumou com a plataforma do Zoom, né? A gente acabou escolhendo o Zoom depois de realizar muitos eventos no ano passado, usando várias plataformas. Então, quem não se acostumou no Zoom, na barra inferior, na parte de baixo da janela, tá certo? Na barra inferior, existe um conjunto de botões. No meio, na parte central desse conjunto de botões, tem um botão onde você tem os participantes. Então, se você quiser saber quem está na sala, você clica lá, aparece a lista de participantes, o nome, tá certo? E ao lado direito desse botão, tem dois balãozinhos que é escrito Q&A, tá certo? Então, a gente pede que as perguntas para a nossa convidada de hoje sejam feitas através desse botão de Q&A, tá certo? Do lado do botão de Q&A, tem o botão do chat, né? Do chat, tá certo? Então, a gente pede que as perguntas sejam feitas no Q&A, porque normalmente o chat fica bastante congestionado ao longo da aula, o que é ótimo. A gente estimula todo mundo a se manifestar no chat, cumprimentar os outros, boa tarde, dizer como é que está ali. É o mínimo de interação que a gente pode ter nesse modo à distância, tá? Mas como fica muito congestionado o chat durante a aula, a gente acaba perdendo perguntas se você põe a pergunta no chat, tá? Então, por favor, põe a pergunta usando esse botão de Q&A, tá bom? De questions and answers. E ao final, eu vou direcionar as perguntas para a Filomena. Então, a nossa convidada de hoje é a doutora Filomena Siqueira, tá? Ela tem graduação em Relações Internacionais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, depois ela fez a sua pós-graduação, mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Durante o doutorado teve um período sanduíche, né? Que você vai para o exterior na Stanford Graduate School of Education, tá? E hoje ela é pesquisadora sênior do Consortium for Policy Research and Education da Columbia University e é a Rede de Avaliação do Instituto Reúna. Ela vai falar hoje para a gente sobre a eficácia escolar, liderança e aprendizagem nas escolas estaduais brasileiras. Bom, então, sem mais delongas, né? Já falei demais. Filomena, muitíssimo obrigado por ter aceitado, a gentileza de ter aceitado o convite de estar com a gente hoje. E a palavra está com você. Muito obrigada, Antônio. Para mim é um prazer enorme, eu fico muito feliz com o convite. Obrigada pela oportunidade de poder conversar e ter essa troca com um grupo tão rico quanto os participantes deste curso. Então, acho que é uma iniciativa excelente e fico super honrada de fazer parte dela. Então, pessoal, a gente hoje vai conversar aqui um pouco sobre eficácia escolar, liderança e aprendizagem. Eu vi no chat que a Fátima comentou que hoje o tema da aula promete. Não sei bem qual foi a intenção da Fátima, mas fico animada. Então, vamos aqui trocar sobre essas questões. A gente vai aqui, ao longo da nossa apresentação, eu vou passar pela seguinte trajetória com vocês, né? Na verdade, a introdução aqui o Antônio já fez, então eu não vou nem repetir. Brevemente, ele já passou um pouco aí a minha trajetória. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de eficácia escolar, então o que são escolas eficazes, quais são as características dessas escolas eficazes. Na sequência, a gente foca na discussão sobre liderança escolar e qual é o papel das diretoras, dos diretores para a promoção de escolas eficazes. Depois, a gente avança um pouco para discutir como que políticas educacionais podem promover essas lideranças eficazes. E aí a gente segue para uma atividade aí de reflexão, que eu vou trazer algumas perguntas. É claro que na estrutura em que nós estamos, eu vou deixar mais como perguntas, assim, para instigar um pouco o debate, que eu espero que a gente possa depois abordar e trabalhá-las no encerramento e nas perguntas que vocês trouxerem ali no botãozinho de perguntas, né? Do que o Enem. Então, essa é um pouco a nossa trajetória e eu espero que a discussão seja rica e que eu possa também aí aprender com vocês hoje. Então, para começar aqui o nosso papo, eficácia escolar, né? O que é isso? O que significa esse conceito? A discussão sobre eficácia escolar, eu vou trazer aqui um pouco para vocês um histórico disso que acabou virando uma disciplina, um campo de investigação. Basicamente, trata de investigar quais são os fatores que influenciam a qualidade da aprendizagem dos estudantes. A gente sabe que são, com certeza, muitos e, dependendo da situação e do contexto, isso vai variar bastante. Então, esse campo de investigação procura justamente identificar qual que é o valor ou o peso de diferentes variáveis que podem influenciar a aprendizagem dos estudantes. Essa discussão, pessoal, surgiu mais ou menos na década de 60. surgiu, assim, de maneira mais estruturada, né? Quando começaram a surgir pesquisas que buscavam identificar essas possíveis relações entre desempenho alcançado pelos estudantes e um conjunto de características existentes nas escolas. Esse avanço dessas pesquisas também se deu num contexto em que o aprimoramento de análises estatísticas acontecia e que a adoção de avaliações sistemáticas de resultados de aprendizagem dos estudantes também passavam a existir. Ou seja, a gente tinha todo um conjunto do ponto de vista estatístico que permitia que os pesquisadores pudessem trabalhar cada vez com uma quantidade maior de variáveis, né? Isso numa estrutura de, né, no computador em que dava para colocar todas essas informações em modelos que permitiam trabalhar em maior quantidade e tinham as avaliações padronizadas em larga escala começando a surgir também. Então, passou a ter, a gente passou a ter acesso a gente como pesquisadores, eu quero dizer, a esses dois elementos que são super importantes para a gente começar a monitorar num ambiente mais ou menos controlado, né, o que estava acontecendo em relação à aprendizagem dos alunos. E aí, nesse contexto, foram sendo desenvolvidos cada vez mais estudos e estudos mais robustos que mediam diferentes fatores e a importância relativa de cada um deles na aprendizagem dos alunos. Nesse mesmo período, a gente tinha e tem ainda até hoje discussões em relação a uma perspectiva de insumos versus resultados na aprendizagem dos alunos, né? O que que essas teorias basicamente abordam, né? Uma discussão em quais são os elementos que devem ser garantidos para que a aprendizagem ocorra, e o quanto que esses elementos necessariamente são determinantes do resultado que os alunos vão alcançar em termos da aprendizagem. Então, aqui a gente tinha uma discussão bastante forte em que os insumos, em termos de equipamentos e condições de funcionamento da escola, então a estrutura da escola, a estrutura de contratação, remuneração dos docentes e outros elementos dessa natureza, automaticamente implicariam no resultado de aprendizagem dos alunos. Então, isso ficou bastante conhecido na literatura internacional como uma perspectiva de input e output, ou seja, de insumos em termos de equipamentos, condições e o resultado. Num modelo de entrada e saída, que mais ou menos tratava a escola como uma caixa preta, ou seja, o que entra necessariamente vai significar o que sai, não importa necessariamente como esses elementos são tratados dentro da escola. A área de pesquisa de eficácia escolar começou a colocar um ponto de interrogação nessa caixa preta e falar, será que é assim mesmo? Será que necessariamente os insumos que entram determinam o que sai? E aí começou um conjunto de investigações que buscou entender como que esses insumos são operacionalizados e como se dá o funcionamento dentro de uma escola. E o que faz com que uma escola tenha resultados melhores ou piores do que as outras? E aí, então, vem toda a criação dessa área de pesquisa em eficácia escolar. Que basicamente ela é entendida como a associação entre uma melhora hipotética, que se espera, né? Das condições da escola, medidas de resultados. E essas medidas normalmente são caracterizadas como desempenho dos estudantes, né? Nos campos avaliados, matemática, língua portuguesa. E essa área de pesquisa, ela vem muito com o objetivo de tentar abrir essa caixa preta da escola para mostrar quais são os processos ou fatores de rendimento que funcionam no sentido de gerar melhores resultados. Vejam bem, isso não quer dizer que esse campo pressupõe que o insumo não importa, que o que entra não importa. Só o que importa é o que vai acontecer lá dentro, que o resultado vai ser determinado por isso. Não é que ignora as condições de insumos que são super importantes com certeza. Mas o que esse campo jogou luz, esse campo de investigação, é que ainda que importante e necessário, não é suficiente. Os insumos, eles são instrumentos, digamos, iniciais para viabilizar. O que realmente vai determinar a qualidade do resultado é o que acontece dentro dessa escola. Como esses insumos serão transformados em ações, em qualidade de aula, em gestão e etc. Então, aí vem esse desenvolvimento de todas as pesquisas, um campo que tem crescido muito aí nesses últimos 40, 50 anos, buscando apresentar o conceito de escola eficaz. Como aquela escola que consegue promover um desempenho nos alunos, ou seja, uma aprendizagem nos alunos superior ao previsto. O que que quer dizer esse superior ao previsto? Tem um conjunto de variáveis extraescolares que influenciam bastante a trajetória dos alunos. Por exemplo, o histórico familiar, a gente sabe, já tem bastante evidência sobre isso, que o grau de escolaridade da mãe, por exemplo, influencia bastante o resultado de aprendizagem dos estudantes. Então, tem um conjunto de fatores, que são chamados fatores extraescolares, que influenciam a trajetória. O que esse campo de investigação buscou fazer foi olhar esse conjunto de variáveis extraescolares que influenciam a trajetória dos alunos e colocarem como uma variável de controle. Ou seja, eu vou controlar isso, é como se eu colocasse na geladeira, eu vou congelar essa parte, e o que eu quero ver é o que a escola é capaz de fazer, independente do contexto extraescolar que esses alunos veem, que esses alunos trazem e carregam. Novamente, não é ignorar a influência do contexto extraescolar, mas é conseguir controlá-lo para poder verificar o que que a escola consegue fazer e gerar de resultados, a despeito da trajetória de cada um dos estudantes. Ou seja, qual é o valor agregado, o que mais a escola consegue trazer para melhorar a trajetória e a aprendizagem desses alunos, independente do contexto do qual ele veem. Aí se estruturou o conceito de uma escola eficaz, que é essa escola que consegue fazer isso para além do contexto, da trajetória individual do aluno, consegue garantir essa progressão da aprendizagem, e por sua vez, então, a escola menos eficaz é aquela que não consegue garantir essa aprendizagem para os estudantes. De maneira geral, o que que essas pesquisas mostraram? E de maneira bastante similar, diversas e diversas pesquisas foram feitas, é um campo bastante vasto, e do levantamento da literatura nessa área, tem algumas características que se mostraram, se reforçam em diferentes pesquisas, com diferentes modelos, diferentes olhares. algumas características apareciam, entre elas, um ambiente concentrado no trabalho, então, quando tem ali uma estrutura, uma escola, né, em que tem uma organização, não tem uma dispersão, os alunos estão no tempo de aprendizagem, concentrados na aprendizagem, as salas de aulas estão organizadas, de modo que propiciem essa organização e esse ambiente concentrado no trabalho, essas escolas mostraram melhores resultados de aprendizagem, claramente o comprometimento docente, implicando no envolvimento com o currículo, né, então, o planejamento, o envolvimento e o cumprimento do referencial curricular, com o ensino também desafiador, que instiga os estudantes, né, que envolvem eles, também se mostrou um elemento comum nessas análises. O uso do tempo para processos e interações acadêmicas, focado nas questões de aprendizagem, em detrimento de tarefas administrativas, então, por exemplo, o tempo que um docente gasta em sala de aula, organizando a turma, ou pedindo silêncio, ou fazendo atividades administrativas, chamada, ou outras coisas, versus o tempo que ele consegue garantir de aula, efetivamente focado no conteúdo curricular. expectativas, então, quanto maior o nível de expectativa dos docentes em relação aos alunos, melhor esses alunos performavam, e o inverso também é verdadeiro, quando tem uma expectativa muito baixa dos professores de considerar, esse aluno é caso perdido, não adianta, também tem uma associação, nesse caso negativa, com o desempenho dos alunos, né, então, aqueles professores que mantêm a motivação, que não desistem, né, geram um resultado positivo de aprendizagem, incentivos bem utilizados, incentivos aqui não significam necessariamente incentivos financeiros, podem ser também incentivos verbais, no sentido de reconhecer uma atividade exitosa, de disseminar, para que outros conheçam algo que foi bacana, realizado por alguém da equipe, então, esse tipo de comportamento, né, de incentivar os docentes, os estudantes, a equipe de gestão, reforçando coisas boas, que deram bons resultados, também se mostrou uma característica importante, e, por fim, não menos importante, uma liderança escolar, uma liderança escolar que é capaz de entender as necessidades da escola, que está ativamente envolvido com a gestão dessa escola, e focado no conteúdo curricular, se mostrou também um elemento super importante para garantir uma boa aprendizagem, bons resultados de aprendizagem dos alunos. Então, aqui, eu entro nesse segundo momento nosso de discussão. Então, nessa primeira parte, eu estou trazendo, a gente vai fazer um grande voo panorâmico aqui de algumas coisas, e é claro que eu fico super à disposição depois para quem tiver mais interesse no tema, de compartilhar materiais para se aprofundar. Nesse primeiro momento, o que eu tentei trazer para vocês é o conceito de eficácia escolar. Então, vem desses estudos que foram sendo desenvolvidos desde a década de 60, mais ou menos, que contaram bastante com avaliações que passaram a ser feitas de maneira mais sistemática, e assim como uma robustez melhor dos dados estatísticos, que permitiram, então, que aqueles elementos que eu mencionei fossem identificados, né? Escolas com bons resultados tinham uma equipe comprometida, não desistiam dos alunos, focava o tempo, o uso do tempo em questões de ensino e aprendizagem, tinha uma liderança eficaz. Então, aqui, agora, a gente entra para dar um zoom e entender um pouco melhor o que é isso. O que significa uma liderança eficaz e qual que é a influência dela para a promoção de uma boa aprendizagem, né? Entre os estudantes. Essas pesquisas que eu mencionei anteriormente, né? Que buscam identificar esses diversos elementos e como esses elementos influenciam o resultado de aprendizagem dos alunos, mostraram, assim, praticamente nenhum estudo não mostrou que liderança é importante. E essa liderança quase sempre exercida pela diretora, pelo diretor. Essa liderança, ela tem uma configuração que envolve algumas características que também foram observadas de maneira bastante repetida, digamos, né? Nas diferentes pesquisas que foram feitas aí em todos esses... A gente está falando de mais ou menos 50 anos de pesquisa. Isso mostrou que uma liderança eficaz, ela se caracteriza, né? Por uma liderança objetiva e consistente. Isso significa que, objetivo em termos de saber o que que essa organização escolar em que ela está inserida, quais são as prioridades dela? Que tipo de situações ou questões precisam ser, receber mais foco, mais atenção? Onde aquela escola quer chegar? Que tipo de resultados, incluindo, claro, os resultados de aprendizagem dos estudantes, mas também não só, em termos talvez de integração com a comunidade escolar, de desenvolvimento dos docentes, aonde essa escola quer chegar? Qual plano vai ser feito para isso? Em quanto tempo isso vai ser desenvolvido? Então, essa lógica de uma liderança objetiva e consistente significa na presença, na escola, de uma direção que é capaz de entender isso, de olhar e falar, beleza, qual que é a situação aqui da minha escola? Onde a gente precisa jogar alunos? O que a gente vai priorizar? Isso significa o que em tempo? A gente vai fazer isso em um ano, em dois anos? Que ações a gente vai colocar em prática para alcançar esses objetivos? E ser coerente com esses objetivos e conseguir facilitar o processo aí em que toda a equipe, docentes, estudantes, família, inclusive, possam entender onde essa escola almeja chegar, em quanto tempo e quais são as responsabilidades de cada um. A liderança também se caracteriza por uma perspectiva participativa, ou seja, ela é capaz de garantir o envolvimento de outras pessoas no processo e isso tem ficado cada vez mais forte na característica de uma liderança, liderança aqui tem diferentes conceitos, talvez, mas nessa perspectiva aqui que essa literatura traz, a liderança não é uma questão de uma pessoa com uma mera autoridade do cargo. A liderança é muito mais entendida como uma pessoa que consegue ser um grande facilitador de processos, que consegue olhar para a escola em que ela está inserida, o perfil da equipe que compõe aquela escola, o perfil de docentes e consegue envolvê-los fazendo com que eles se sintam engajados a participar e a construir e alcançar esses objetivos que se colocaram, o que essa escola quer, o que ela vai fazer para alcançar isso. Então, é essa liderança que consegue fazer com que todo mundo se sinta parte desse processo, né? E uma liderança pedagógica, que é capaz de estabelecer, então, objetivos e supervisão para o ensino, aumentando um ambiente focado na aprendizagem, né? Um trabalho colaborativo e comprometido com os resultados de aprendizagem dos estudantes. Então, de maneira geral, também, essas pesquisas, elas focaram na figura da liderança escolar e buscaram entender o que que faz uma liderança que gera bons resultados. E aí vai, observa, vê os resultados de diferentes escolas, vê perfis de diferentes diretores e vão observando, né? Como que isso influencia ou não, engaja a equipe ou não, melhora o resultado de aprendizagem ou não. E esses inúmeros e inúmeros estudos, no final, mais ou menos, chegaram num consenso de que uma liderança eficaz, ela tem essas características, ela é capaz de formular um plano, ter objetivos para a escola, a escola não fica aderida. Eu estou aqui fazendo, mas não sei para onde, não sei para onde estamos indo, não sei qual é a minha prioridade, cada dia é um dia, meio uma coisa, né? Sem direção. Não, ela coloca uma direção engajando toda a equipe nessa construção para que todos percebam a sua responsabilidade e o seu papel nesse processo e trabalhem, né? Para alcançar esses objetivos, focando no objetivo final da escola, claro, que é a aprendizagem dos estudantes, né? Então, a direção não perde isso de vista. Ela não vai ficar externa ao que acontece em relação à aprendizagem dos alunos. Mas sim, ela vai participar ativamente e garantir que isso, que essa aprendizagem esteja ocorrendo. E aí, aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que eu investiguei na minha tese de doutorado, que é, por sinal, o título aqui da nossa aula de hoje. Eu busquei observar como que no Brasil o papel dos diretores escolares é relatado, né? O que é? O que se espera? O que a gente está dizendo que essa pessoa precisa exercer nesse cargo? Então, para fazer essa pesquisa, eu analisei 20 legislações estaduais que eu pude identificar, não foi porque eu selecionei 20 que eu quis, mas foram as 20 que foram localizadas, das 27 unidades federativas que nós temos, e eu analisei esses documentos, buscando identificar quais são as atribuições que trazem ali. E aí, aqui eu trouxe uma síntese um pouco do que aparece nesses documentos. Então, lá diz, né? Que as atribuições do diretor escolar serão representar a unidade escolar, indicar quadros, elaborar o calendário, controlar a assiduidade, assinar documentos, organizar oferta de matrícula, compartilhar normas, organizar recursos financeiros, zelar e incentivar o uso dos espaços escolares, elaborar e redigir o plano pedagógico, avaliar desempenho, disponibilizar indicadores e dialogar com a comunidade. mais ou menos as 20 legislações traziam coisas que deram para ser alocadas nessas características. O que que eu observo disso? Que os documentos legais que orientam o que essa pessoa deve fazer no cargo dela são bastante prescritivos em relação a ações específicas. O diretor escolar deve assinar documentos, deve zelar pelo patrimônio, em detrimento de uma descrição de um perfil com competências e habilidades desejadas e necessárias para o desempenho de uma liderança eficaz. E liderança eficaz entendida como aquela que é capaz de estabelecer direção, gerenciar a organização, desenvolver a equipe e garantir o seu estado de aprendizagem pedagógica. Então, assim, imaginem vocês que em determinada organização, não sei, vamos pegar uma grande aqui, o Google, não sei, chega uma entrevista de emprego para o diretor de uma determinada área e ele recebe a descrição do trabalho dele e na descrição do trabalho dele vai estar dizendo você precisa assinar o documento. É uma coisa assim um pouco reducionista, me parece, eu muito, é isso que vocês esperam de mim mesmo? Essa é a minha atribuição? Essa é a minha função? Vai ser assinar o documento? Assim, eu até, lendo as legislações, eu até, naquele momento que você dá risada, você quer chorar, mas assim, você dá risada, porque como que você pode organizar ou descrever, eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu vou te contratar como diretor, vou te colocar aqui nesse posto, toma aqui o que você tem que fazer, e aí eu leio lá e falo, ok, eu tenho que zelar pelo patrimônio aqui, eu tenho que assinar documento, eu represento a unidade de esporte, tá bom, check, eu faço uma lista de checks, você não desenvolve uma perspectiva que é, o que você tem que saber para executar essa função, e que tipo de coisas você precisa colocar em prática, ou seja, conhecimentos e habilidades que geram competências, né, você precisa saber, o que você precisa fazer e o que que isso gera, isso não é trazido nesses documentos. As legislações de São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco tinham um pouco uma descrição mais nessa linha, do que se espera desse cargo em termos de competências, mas ainda de uma maneira bastante tímida. na minha tese que eu não vou trazer aqui, porque o nosso tempo é reduzido, né, não dá para falar de tudo, mas lá eu exploro experiências de outros países, né, que desenvolveram matrizes de competência para os gestores escolares, em que trazem uma perspectiva mais abrangente do que se espera dessa função. Bom, então aqui foi o primeiro, a primeira coisa que eu observei, né, na minha investigação, que os documentos eram bastante concentrados em tarefas. Bom, ok, essa foi uma parte mais qualitativa, né, em que eu analisei os documentos, aí eu segui para uma parte mais quantitativa, e aí eu fui olhar, então, os resultados dos estudantes no SAEB, né, que é o nosso sistema de avaliação da educação básica, como eu estava olhando as legislações estaduais, eu peguei o nono ano como a minha variável dependente, o resultado dos alunos de nono ano do ensino fundamental. E eu trabalhei tanto com o resultado em si dos alunos em língua portuguesa e matemática, quanto com informações que eram coletadas no questionário socioeconômico que é aplicado junto com a prova. Talvez muitos de vocês já tenham conhecimento dessa estrutura, mas caso não seja essa situação, vou rapidamente explicar. Além da prova em si que os alunos fazem de língua portuguesa e matemática, também é aplicado um questionário de contexto. Esse questionário é respondido pelos diretores, pelos alunos, pelos docentes, e na última edição agora de 2019, também foi respondido pelos secretários estaduais e municipais de educação. Então, eu peguei e esses questionários têm várias perguntas, eles têm mais ou menos uma média de umas 120 perguntas, o de diretores e docentes. E essas perguntas variam desde questões sociodemográficas, de renda, de trajetória profissional, formação, faixa etária, até questões também do âmbito da escola. Então, como você desenvolveu o projeto político-pedagógico da sua escola? Você conhece o resultado do IDEB da sua escola? Você conhece o resultado do SAEB da sua escola? Você faz reuniões periódicas com os professores para acompanhar a aprendizagem dos alunos? Então, tem perguntas dessa natureza também no questionário. O que eu fiz? eu selecionei as perguntas desse questionário que tinham relação com aqueles elementos que a literatura mostrou, que são elementos de escolas eficazes e de lideranças eficazes. Eu peguei as perguntas que estavam relacionadas àqueles temas e construí alguns construtos que viraram a variável da pesquisa aqui, que eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, eu selecionei 74 perguntas do questionário, eu trabalhei com as respostas de aproximadamente 60 mil diretores, com as observações de mais ou menos 283 mil docentes, com respostas de um milhão de estudantes que, colapsados, construíram uma análise para mais ou menos 38 mil escolas. Ou seja, eu identifiquei ali, esse professor é da escola X e Y, esse diretor é dessa escola, esse aluno é dessa escola, e aí eu fui aglutinando esse pessoal. E aí isso virou 38 mil observações no nível da escola. Para três edições do Saeb, 2013, 2015 e 2017, eu selecionei essas três edições porque eram aquelas que tinham as perguntas iguais no questionário. Esse questionário acaba variando bastante, o que não ajuda a gente como pesquisador. O pessoal acho que devem falar vamos mudar um pouquinho essa pergunta e aí muda a pergunta. Quando você muda a pergunta, eu já não posso usá-la, porque quando a pergunta é diferente, eu já não posso comparar banana com maçã. Então, eu selecionei essas três edições que tinham as perguntas iguais. E aí, a pergunta minha de investigação foi, a liderança escolar influencia os resultados de aprendizagem dos estudantes? E aí, eu construí então essa equação em que a minha variável dependente foi a nota média das escolas, dos alunos das escolas em língua português e matemática, que será determinada por um conjunto de variáveis que foram geradas a partir dessas perguntas do questionário que eu mencionei para vocês, que viraram construtos, adicionados de um conjunto de variáveis controle, de efeito fixo e do erro. Variáveis controles como, por exemplo, nível socioeconômico da família, eu sei que isso influencia o resultado do aluno e eu não quero que isso se confunda com as outras coisas que eu quero olhar. Para quem não tem muita familiaridade com esse tipo de estrutura, é como se eu tivesse assim, eu quero olhar uma coisa, um ponto, e tem vários holofotes que estão jogando luz sobre esse ponto e eu não sei qual que é o peso de cada um desses holofotes para jogar luz nesse ponto central. Então, eu tenho um holofote que é socioeconômico da família, eu tenho um outro que é a escolaridade da mãe, por exemplo, eu tenho outro que é o diretor com determinadas características, eu tenho um outro que é a assiduidade dos professores, a assiduidade dos alunos, enfim, são várias, várias, várias coisas. Como que eu coloco, como se eu tampasse e falasse essa luz eu não quero ver, o do socioeconômico eu não quero ver, porque não é isso que eu estou procurando ver a influência, eu quero ver a influência de outras coisas, não do socioeconômico. Então, eu coloquei o socioeconômico como controle nessa minha variável, nessa minha equação. E aí, então, eu construí essas variáveis que eu busquei ver qual que é a relação delas com a nota. E aí tinha comprometimento do aluno, comprometimento do docente, desenvolvimento profissional, gestão colegiada, recursos, gestão pedagógica, influência externa, condições de trabalho, recursos, senioridade no cargo, então há quanto tempo está como diretor no cargo, ambiente escolar e tipo de seleção. No final aqui da apresentação vai ter o link também, quem tiver curiosidade para entender o que compunha cada uma das variáveis, pode analisar, vai estar lá o link para a minha tese. Aqui eu trago o exemplo do indicador de gestão pedagógica, ele foi composto por essas perguntas do questionário, aqui está o número das perguntas, e o que que essas perguntas estavam relacionadas com a literatura que eu utilizei como referência para selecioná-las. Então, questões relacionadas a apoio instrucional aos professores, ao monitoramento pessoal das atividades escolares, compreensão de problemas, treinamento da equipe, avaliação e monitoramento dos resultados acadêmicos dos alunos. Então, alguns elementos. E aí, aqui eu já trago de maneira bem resumida para vocês o resultado disso tudo. Então, eu estruturei essa história aí, e aí, qual que é a influência de cada uma das coisas? Aqui a gente pode ver, por exemplo, comprometimento do aluno, está com uma relação negativa com a nota. E isso é muito coerente com a variável que eu selecionei, porque o comprometimento do aluno tinham perguntas como, por exemplo, o aluno falta muito? Então, quanto mais o aluno falta, menor a nota, né? Impacto negativo é gerado na nota, que é uma coisa muito coerente, a mesma coisa com o docente, quanto mais os docentes faltam, mais impacto negativo se gera na nota. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é este elemento da gestão pedagógica do diretor. Então, quanto mais ele se envolve no planejamento pedagógico da escola, acompanha os resultados de aprendizagem dos alunos, gera apoio aos diretores, isso gera, é capaz de gerar uma influência no resultado do Saeb de até 12 pontos na nota, praticamente, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Para vocês dimensionarem isso um pouco, 12 pontos é bastante, é mais ou menos assim, sete meses de aula. Ao longo de um ano escolar exitoso, espera-se que os alunos avancem mais ou menos 18 pontos na escala do Saeb. Então, isso significa que uma gestão pedagógica, ela tem o potencial de influenciar de maneira positiva os resultados dos alunos em até 12 pontos no Saeb, praticamente, nos dois campos, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E aqui a continuação da equação em termos dos resultados para a seleção, assim, eu não vou passar um por um porque vou matar vocês de tédio, mas essa era a informação que eu queria destacar. E aí o resultado, então, a liderança influencia os resultados de aprendizagem? Essa pesquisa mostrou que sim, que tem uma associação positiva com a nota dos alunos de até 12 pontos. mas que a função da direção escolar ela está bastante caracterizada por cumprimento de atividades muito específicas como assinar papel e que esse potencial de uma liderança eficaz ele pode estar subutilizado porque não está focando nas características que se mostram exitosas para a aprendizagem dos alunos. Então, essa foi um pouco a conclusão do meu trabalho. Aqui eu tomei a liberdade de pegar, eu sei que a primeira aula que vocês tiveram foi com a Maria Helena, que eu assisti os vídeos que antecederam todos os cursos ótimos que vocês tiveram e eu vi aqui, por exemplo, que ela discutiu com vocês o impacto da pandemia. E aqui ela traz um pouco esse estudo que mostrou a variação na nota dos alunos é bastante alta, mas aqui 29%, 47%, 12% não, pontos. 12%. Aqui a gente vê que a coisa é duro, o impacto vai ser grande, mas para vocês dimensionarem um pouco, uma direção eficaz ela também tem um potencial de gerar um efeito positivo, por exemplo, que poderia aqui ser equivalente a o que foi gerado em termos de perda nesse contexto de pandemia. Então, do mesmo jeito que a gente tem esses fatores que têm levado a nota para baixo, a nota no sentido de desempenho dos alunos, isso que importa, a aprendizagem dos alunos, que tem levado a aprendizagem dos alunos para baixo, ao mesmo tempo que eu quero mostrar para vocês é que tem elementos que podem levar a aprendizagem para cima e aqui eu estou trazendo alguns que tem aí já uma literatura bastante sólida que mostra que é capaz de gerar resultados positivos. E aí, então, aqui já avançando para garantir o nosso tempo também, inclusive o tempo de troca, como que políticas educacionais então podem promover essas lideranças eficazes, já que a gente tem ainda aparentemente uma situação em que do ponto de vista dos documentos legais ao menos, não estão ainda induzindo a formação de uma liderança na perspectiva que a gente entende que é uma liderança eficaz, como que a gente pode mudar isso? Que tipo de políticas podem ser desenvolvidas para incentivar, para promover uma nova abordagem em relação à função dos diretores escolares? e aí aqui eu compartilho com vocês o material que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação aprovado em maio desse ano, que é a Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Esse documento, ele traz um conjunto de competências gerais e competências específicas para a função de diretor escolar. e é um documento superimportante porque ele ajuda a identificar o que são essas competências esperadas e a ressignificar a função de diretor escolar, que é isso que eu acho que é mais importante. A gente sair de uma estrutura que talvez tenha induzido uma postura um tanto quanto burocrática da função e que afastou ela da perspectiva de uma liderança transformacional, que é esse conceito que tem sido bastante utilizado, que é essa liderança capaz de engajar a equipe, capaz de identificar onde estão os problemas, resolvê-los, focar na aprendizagem dos alunos. Eu tenho também participado de alguns conversas e debates em função do envolvimento que eu tive na construção desse documento. Ele foi construído por um conjunto de pesquisadores que o Ministério da Educação contratou e depois, quando foi para a apreciação do Conselho Nacional de Educação, teve mais um conjunto de rodadas e conversas e audiência pública num processo de vários meses para a discussão desse material. Em alguns encontros que eu tive a oportunidade de participar, eu ouvi algumas pessoas falando, mas então agora é a figura do super-herói. Então é agora o Salvador da Pátria, a pessoa que faz tudo, que resolve tudo, que é só ele, que é só o diretor escolar, como se ele fosse resolver tudo. E não tem nada a ver com isso. O conceito que está se trazendo de liderança transformacional, de maneira alguma, é super-herói, de maneira alguma, é quem faz tudo sozinho. É outra perspectiva que se está se discutindo. A liderança, ela não existe no vácuo. Se eu não tenho equipe, se eu não tenho pessoas que estão compartilhando de objetivos comuns, que estão engajadas, eu estou liderando quem? A minha imaginação, o vazio, não existe isso. A liderança só existe na relação, ela é uma estrutura relacional. E aqui não é uma liderança de um mero argumento de autoridade, eu mando e você obedece, também não é isso. Muito pelo contrário. É, na verdade, a perspectiva de um grande articulador. é aquela pessoa que é capaz de ver as potencialidades do time, da equipe de docentes, de verificar quem pode assumir determinadas responsabilidades, distribuir as responsabilidades, não é um grande concentrador que faz tudo. Pelo contrário, é que envolve, e todo mundo tem uma responsabilidade, todo mundo tem um papel na gestão de escolas. E escolas, ainda que a gente sabe que pode variar muito no Brasil, desde escolas com 50 alunos até escolas com 2 mil alunos. Então, você ser diretora numa escola de 50 alunos ou numa escola de 2, 3 mil, muda totalmente as funções, as atribuições, a capacidade de gestão. Então, esse documento, eu acho que ele é um marco importante porque ele começa a promover essa ressignificação do que é a liderança escolar e o que se espera. E aqui eu trago de maneira super resumida para vocês as 10 competências. que estão postas aqui nesse documento, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, que é um documento bastante interessante. Então, a gente tem aqui uma primeira competência que é de organizar as escolas na dimensão político-institucional, pedagógica, pessoal-relacional e administrativo-financeira. Essas quatro dimensões aqui, elas se desdobram depois em competências específicas, que são mais detalhadas, um pouco mais numerosas. Mas o que essa competência traz é que a liderança escolar, ela tem que ser capaz de mexer nesses quatro pilares. Ela tem que olhar o político-institucional da escola, ela tem que olhar o pedagógico, ela tem que olhar o pessoal e relacional e ela tem que olhar o administrativo-financeiro. Então, isso são atribuições que se esperam que uma pessoa que ocupe a função de direção escolar seja capaz de lidar no dia a dia dela. Configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe. Então, a escola não é só um lugar com quatro paredes, ela é uma organização. Qual que é a cultura dessa organização? O que eles querem? Quais serão as prioridades? Quais vão ser os objetivos? O que essa minha escola nessa determinada região, por exemplo, uma região, não sei, de Ribeirinha, aqui eu vou ter determinada cultura organizacional e determinados objetivos. Uma outra escola que está na região de Pinheiros, talvez tenha outra cultura organizacional. Isso cabe a cada escola fazer, construir. Comprometer-se com o resultado da base nacional comum popular, que é a nossa base, que traz as competências, habilidades, os direitos de aprendizagem de todos os estudantes. Então, estar comprometido com esses direitos de aprendizagem, valorizar o desenvolvimento profissional da equipe escolar, conhecer a sua equipe e saber o que essa equipe precisa em termos de desenvolvimento profissional, coordenar o programa pedagógico da escola, desenvolver o projeto pedagógico, não de maneira protocolar, aquele projeto que é engavetado, que ninguém nunca nem viu, nem sabe o que tem e não faz ideia, mas um projeto que faça sentido mesmo, que transforme o conteúdo referencial curricular da rede em um plano para aquela escola, para aqueles alunos, para aquela realidade. Gerenciar os recursos e garantir o funcionamento eficiente e eficaz da escola, então tem um conjunto de recursos que terão que ser gerenciados, garantir ali o funcionamento, o bom funcionamento da escola, isso é importante, ter proatividade para buscar diferentes soluções para aprimorar o funcionamento da escola, então a gente sabe que como qualquer organização rica em gente, vai ter muitos desafios, o aspecto relacional é super difícil, não é simples, são pessoas com características diferentes, com visões diferentes, com humores diferentes, e conseguir, e são problemas diários, assim como em toda organização, a gente sabe disso, nas secretarias vocês sabem como é isso, como isso influencia, e qualquer outro espaço que implica em organizações, terão isso, e a gente, a direção ter uma postura proativa para resolver os diferentes problemas, desafios que possam surgir, é muito importante, relacionar a escola com o contexto externo, então a escola também não é uma ilha, vai ter todo o relacionamento, seja com a comunidade na qual ela está inserida, seja com as famílias, seja com as secretarias municipais, estaduais de educação, ou com diversos outros atores, e por fim, exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos, e agir com flexibilidade e responsabilidade, então aqui competências, digamos, do âmbito mais socioemocional, não dá para surtar, não dá para não ter, não saber conversar, não ter uma abertura, não ser flexível, né, então saber, para conseguir equacionar aí possíveis desafios, pontos de vista diferentes, abordagens diferentes, precisa ser uma pessoa com essas capacidades, né, então aqui resume-se um pouco quais são as dez competências gerais que se espera, então, aqui eu trago muito brevemente já para encerrar minha apresentação e a gente conversar um pouco, uns dados também que eu colhi nesse questionário que eu mencionei para vocês do Saeb, então tem uma pergunta aqui que é, como você assumiu a direção dessa escola? E aí aqui tem, né, concurso público, eleição, indicação, processo seletivo, seletivo e eleição, seletivo e indicação, e aqui o que a gente pode ver é que eleição, indicação e seletivo com eleição são os principais, as principais formas de seleção aqui, né, dos diretores. E será que a gente consegue melhorar esses processos de seleção, né, isso é uma pergunta que eu deixo um pouco para a nossa reflexão, né, tem muita questão e eu ouvi isso muito em diferentes espaços quando eu levo essa pesquisa, que é a pergunta de a forma de seleção influencia o resultado? Será que uma eleição é melhor do que uma indicação política meramente? Ou será que um processo seletivo com eleição é melhor, enfim? Os estudos que a gente tem aqui no Brasil relacionando forma de seleção com desempenho dos alunos são inconclusivos. Dos que eu pude estudar, tem lugares em que tem indicação política e tem bom desempenho, que tem indicação política e tem mau desempenho, que tem eleição, tem mau desempenho, que tem eleição, tem bom desempenho, só que não chegou ainda à conclusão. E eu vou trazer um pouco a minha perspectiva para vocês. Eu acho que melhorar o processo de seleção sempre é um bom caminho, né, você garantir que a pessoa que vai ocupar o espaço de direção não seja uma pessoa aleatória que está ocupando essa função por outras razões que eu não vou aqui adentrar, é sempre importante. E mais importante ainda, eu sugiro dizer, é o que acontece com essa pessoa se ela não for capaz de articular mais ou menos essas competências. ela fica lá, né, tudo bem, não importa o que seja feito aqui, essa pessoa permanece. Então, eu acho que aqui a gente tem um pouco algumas reflexões a se fazer, né, de como que essas pessoas entram e quando elas entram, elas entram porque elas demonstram algum conhecimento ou potencial nessas áreas ou entram por outras coisas e estando no cargo, o que que elas fazem, né, pra alcançar esses objetivos esperados pra essa função, né. E aqui outro dado que eu trago pra vocês é o tempo. Há quantos anos você é diretor desta escola? E essa pergunta aqui, gente, mostra pra nós que a gente tem mais ou menos aqui numa conta rápida 60 e poucos, quase 70%, né, com menos de 5 anos. A gente tem aqui 29% 1 ano, 2 anos. Ou seja, as pessoas não ficam tanto tempo assim em uma mesma escola. A rotatividade é grande. O que será que isso quer dizer? Será que isso tem alguma coisa a ver com esse outro indicador aqui? Será que essa troca tá sendo ocasionada por quê? E o que que significa você ficar tanto, tão pouco tempo como diretor de uma escola? Como é que alguém que fica um ano consegue organizar bem uma equipe, né? Será que tem a estabilidade, não no sentido de estabilidade, eu sento aqui, não importa o que eu faço, nunca mais saio. Mas estabilidade no sentido de eu consigo desenvolver um plano. Pensando que uma das características da liderança eficaz é ter objetivos e conseguir alcançar esses objetivos, como é que eu faço um plano pra uma escola se dá ali 5, 6 meses eu não tô mais lá. Como é que eu desenvolvo uma equipe, desenvolver pessoas é super difícil. Como é que eu desenvolvo pessoas se eu mal conheço essas pessoas? Então, aqui tem também uma outra questão, acho, pra nossa reflexão, que é como é que a gente pode melhorar a experiência de diretoras, diretor de escolares na função, né? E garantindo que eles tenham, inclusive, o tempo necessário pra desenvolver as ações, né? Então, aqui, já caminhando, então, pro final, vou passar bem rápido esse slide, como eu mencionei, dado a quantidade aqui de pessoas na turma, não dá pra gente abrir aqui e ter uma interação, mas eu deixo algumas perguntas que eu acho que vocês, na condição, né, que vocês estão aqui, muitos de vocês secretárias, municipais de educação, ou em cargos técnicos dentro de uma rede, acho que a gente, né, é importante pensar um pouco, refletirmos quais as atribuições são esperadas para os diretores na rede de vocês, assim, tem, está claro isso? Quando pensa na função de diretores escolares, tem um, uma descrição clara do que se espera dessas pessoas? Como que vocês acompanham, né? Vocês, assim, eu digo, não individualmente, né, a Fátima em si, mas tem uma estrutura na rede que possibilita acompanhar isso? Consegue observar? Essa direção está caminhando na direção esperada, essa direção não está, o que fazer? Existe algum programa, apoio para o desenvolvimento profissional desses diretores? Pensando em todas essas características que a gente discutiu aqui nas competências, muitos deles provavelmente não vão chegar com todas essas competências desenvolvidas? Será que tem alguma coisa que poderia ser feita para apoiá-los? Como que é o processo de seleção, né, na rede? Será que tem, quais os critérios que direcionam? Acho que, para mim, mais importante do que a forma em si, embora eu tenha algumas opiniões particulares, mas que não venham ao caso, é quais são os critérios? E esses critérios, eles estão claros e para todos? É transparente? aberto? Como que a relação entre diretor e docente na escola, a diretora tem algum envolvimento, a equipe da direção, contando também o vice, o coordenador pedagógico nessa estrutura que a gente tem no Brasil, que é o tripé, o trio gestor, qual que é a relação? Se envolve, tem consciência de quais são os pontos fortes, fracos, é capaz de influenciar, de orientar, de inspirar esses docentes ou não? Então, aqui, eu deixo algumas perguntas um pouco para reflexão e possível, talvez, ideias do que poderia ser feito para aprimoramento um pouco dessa função, que é uma função muito importante e que não é uma função meramente burocrática, ela é uma função que tem muita responsabilidade e muita influência para fazer com que todo mundo que está na escola consiga exercer o seu papel da melhor maneira possível para que a aprendizagem dos estudantes se concretize no final do dia. Então, acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, eu sei que foi uma trajetória bastante rápida e com muito conteúdo, eu espero que não tenha sido extremamente exaustivo ou confuso, mas que essa trajetória tenha feito sentido, que a narrativa tenha começo, meio e fim tenha feito sentido para vocês. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, Antônio, para a gente ver as perguntas do chat e ter um pouquinho uma troca. Filomena, muito obrigado, foi realmente excelente a aula, muitos elogios aqui no chat, aula sensacional, muito pertinente, aprendi demais, depois, se você quiser, você pode dar uma lida nos comentários do chat, tem bastante comentários, então, muito obrigado, ótima narrativa. Então, vamos juntar aqui algumas perguntas. Perdão. Primeiro, duas perguntas que estão relacionadas, eu diria, uma da Natália Leite Costa, que pergunta, qual a forma mais fidedigna para avaliar o aprendizado de um educando? E a outra é Osiel Brás Silva, que pergunta, o que se usa como parâmetro para afirmar que países europeus e americanos têm ensino mais avançado que o Brasil? Ok, então, vamos lá para discutir um pouquinho como mensurar aprendizagem, né? Eu entendo aí que as duas perguntas trazem um pouco essa perspectiva, né, Antônio, de como avaliar a aprendizagem e como fazer isso de uma maneira fidedigna, né? Certo. Bom, em termos de avaliação em larga escala, que é o que foi utilizado aqui, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, que eu mostrei para vocês, a gente tem a estrutura do SAEB, do sistema nosso de avaliação. Essa estrutura, ela é feita, essa avaliação, ela é feita com base, os itens dela são feitas com base em uma matriz de referência. Então, teoricamente, a gente tem o nosso currículo, um referencial curricular, antes da base nacional como popular, a gente tinha os DCNs, né? Os PCNs também, os parâmetros populares nacionais, depois os DCNs, e agora, finalmente, a base. Esse material, ele se desdobra numa matriz de referência. A matriz de referência, ela vai organizar os eixos do conhecimento e cognitivos que vão ser avaliados em cada uma das etapas que possuem avaliação. No caso do Brasil, a gente tem para o segundo ano fundamental, para o quinto ano, terceiro ano, segundo, quinto, nono e terceiro do médio. Então, para cada etapa, vai ser extraído desse referencial curricular, quais são os eixos e as habilidades que serão considerados em termos da aprendizagem. Então, o que a gente entende que um estudante no quinto ano do ensino fundamental deve ser capaz de fazer? Deve ser capaz de conhecer e deve ser capaz de fazer? E aí, isso compõe essa matriz de referência, que é como se fosse uma síntese, um resumo do nosso referencial curricular. Então, lá, por exemplo, vai ter, no segundo ano do fundamental, uma das estruturas é o reconhecimento do nosso sistema alfabético. E aí, vão ter lá as habilidades que se desdobram desse eixo. Então, a criança é capaz de reconhecer o nosso sistema alfabético. Então, essa estrutura da matriz que está disponível, vocês podem fazer o download, se vocês entrarem no INEP, digitarem INEP, matriz de referência, está aberto, a de língua portuguesa, a de matemática, e vocês podem ver quais são essas habilidades que estão norteando a construção das avaliações. E aí, essas habilidades, elas, por sua vez, se desdobram em itens de prova. Esses itens de prova, vão trabalhar uma evidência, eles vão coletar uma evidência se o aluno demonstra ou não ter o domínio dessa habilidade em questão. Então, por exemplo, a língua portuguesa deve ter localizado informação explícita no texto, uma habilidade importante. Então, vai ter ali um item que vai desdobrar essa habilidade numa atividade que vai pedir para o aluno identificar ali se tem, se ele consegue identificar a informação explícita no texto. Essa é a estrutura da prova. As avaliações em larga escala têm diversas discussões em relação à qualidade delas, mas elas, efetivamente, mostram, né, a aprendizagem, elas são boas, elas não são boas. Isso é uma discussão bem grande, Antônio, que inclusive dá um outro curso, dá uma outra aula aqui de algum de algum tempinho, super interessante, eu sou afastinada por essa área, óbvio, não é à toa que eu estou na gerência de avaliação do Instituto Reúna, mas tem muita discussão sobre isso, porque é que tipo de evidência eu estou coletando para dizer esse aluno demonstra essa habilidade, e é aí que se diferencia a qualidade de uma avaliação para a outra. Se eu pego evidências muito pobres, eu estou, de repente, dizendo que o aluno desenvolveu bem essa habilidade, mas é porque o meu teste era muito simples, e não exigia muito, não era muito complexo. Então, a qualidade do item muda muita coisa. A gente está num momento agora de discussão sobre a qualidade do Saeb, o Saeb, ele é um instrumento super importante, que eu acho que é uma conquista do Brasil, o INEP ter construído essa avaliação foi uma coisa super importante para acompanhar as aprendizagens dos alunos. Muita coisa ainda pode ser aprimorada, principalmente em termos da estrutura do item, mas é um instrumento que dê digno com seus méritos e qualidade, sempre ainda podendo melhorar. Enfim, então, isso é um pouco como que a avaliação pode ser feita, mas aí, gente, para quem fez a pergunta, pensando numa avaliação, 36 mil pés de altura. O Saeb não foi feito para dizer a Maria está indo bem, o Joãozinho está indo bem. não, ele foi feito para dizer em termos de sistema, o todo mundo aqui dentro, o que eu estou dizendo? Esse todo mundo aqui está mais ou menos, esse todo mundo aqui está indo bem em determinada habilidade, mas não está indo muito bem em outra. Então, tenham em mente que ele é uma foto a 36 mil pés de altura em que vai dar um senso geral de como é que a coisa está. Ele não é um instrumento para os pedagógicos da sala de aula do dia a dia, que o professor vai pegar e vai falar, ah, então eu sei o que eu tenho que fazer com a Maria. A intervenção pedagógica que eu vou fazer é X ou Y ou Z. E é por isso que a avaliação em larga de escala não pode ser o único instrumento de medição de qualidade da aprendizagem. Tem que ter outras coisas no dia a dia de aula, da rede, e da escola, e da sala de aula que compõem o processo de avaliação como um todo. Se eu, como professora, olhar só para o Saeb, nunca que eu vou saber como é que os meus alunos estão, porque primeiro eu nem consigo identificar o meu aluno lá no Saeb, jamais vai ter a Mariazinha que eu vou ali ver e saber o resultado dela. Então, o Saeb, gente, é uma foto grande para a gente saber a nível Brasil como os nossos estudantes estão, no grosso, na quantidade, na escala. Se eu quiser coisas mais específicas, a gente precisa de outros instrumentos. A rede precisa ter outros instrumentos de acompanhamento e aí o professor precisa ter outro do dia a dia, que no final ele é a ponta. É como se fosse, não sei se todos vocês têm familiaridade com aquela bonequinha russa que tem a maior, a menor e vai diminuindo assim uma dentro da outra. É mais ou menos essa estrutura. A gente pode ter o Saeb, que é grandão, que vai dar um resultado, aquela foto de cima do avião. Depois pode ter um outro instrumento a nível ali da rede que já vai dando uma foto um pouco mais próxima das escolas. Depois eu vou ter o que acontece realmente dentro da escola, dentro da sala de aula, que daí eu tenho rosto, eu tenho cara, eu tenho a realidade do aluno. Isso compõe um sistema de avaliação de qualidade, entendeu? Então eu acho que a gente tem um sistema bom no INEP, que pode melhorar muito ainda, mas é um bom instrumento. E a gente precisa ter outras coisas, não é excludente, só vai ter um sistema de qualidade se tiver coisas que também monitoram a aprendizagem no nível da sala de aula. E aí a outra pergunta, já para não me estender muito nesse ponto, que é em relação a comparação com resultados internacionais, como é que era mesmo, Antônio? É, nos Estados Unidos e na Europa, como dizer, averiguar que eles são realmente mais avançados, quais são os parâmetros. Eu vou só comentar o fenômeno, isso que você acabou de dizer aí agora sobre as avaliações, que usar o Saeb é uma avaliação em escala, vai ao encontro, está certo? Ao encontro, não de encontro, com o comentário da Eliane Cassandra de Souza Lima, que diz, precisamos lembrar que o que é medido nas avaliações de larga escala é um recorte de tudo que o aluno precisa saber. Aí ela pede para você comentar, acho que você acabou de fazê-lo, tá? Então, agora, sobre a comparação com os países de Europa e os Estados Unidos. Sim. Ó, a gente tem algumas avaliações que permitem um pouco uma comparação internacional. A avaliação do PISA é uma avaliação bastante conhecida, né, que é aplicada pela OCDE, em que a gente tem aí uma média de um cento e, puxa, não sei, cento e algumas coisas, países que participam, agora eu não tenho de cabeça a quantidade de, não, 79, eu acho, não é 100, é 79, mas muito, 79 países que participam dessa avaliação. é uma das poucas que a gente tem que nos trazem essa perspectiva de comparação internacional. Como que essa avaliação, ela é feita? Ela é feita com base em competências que se espera para um estudante com 15 anos de idade. Então, também, se vocês entrarem no site, a matriz de competência dessa avaliação está disponível e eles têm um conjunto de competências para a área de matemática e um conjunto de competências para a área de linguagens. E aí, na área da matemática tem ali os elementos que compõem, tanto em termos do conteúdo, de estatística, probabilidade, números, álgebra, até também questões socioemocionais que são avaliadas na prova. essa é uma avaliação que ela tem uma estrutura bastante robusta na forma como ela é desenvolvida e os itens delas são itens que avaliam habilidades um pouco mais complexas. O que a gente quer, comparado ao Saeb, o que a gente quer dizer com isso? O nosso Saeb, ele é uma avaliação de múltipla escolha. Então, todas as perguntas, agora acho que tem um piloto aí com perguntas de resposta construída, mas a maioria das perguntas são de múltipla escolha. Então, eu tenho um limite do que eu consigo verificar ou do que eu consigo coletar como evidência de domínio de uma determinada habilidade com um item de múltipla escolha. dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, avaliar argumentação num item de múltipla escolha. Provavelmente, eu precisaria de um item de resposta construída, em que o aluno escreve para isso. A avaliação do PISA, ela tem uma outra estrutura, que é de muitos itens de resposta aberta. O aluno tem que relacionar coisas, ou o aluno tem que criar um gráfico, ele tem que criar algo a partir de uma informação. então é uma prova bastante diferente porque exige que o estudante mobilize outras habilidades para conseguir responder. Isso faz com que os nossos alunos, talvez que não estão familiarizados com essa estrutura, a gente vai muito mal nessa prova. A gente é um dos últimos colocados, inclusive atrás dos nossos vizinhos da América Latina. Então, a gente tem um problema, os nossos alunos não conseguem nem terminar a prova, o tempo, eles não fazem a prova toda no tempo, e eles não estão acostumados a serem colocados numa situação em que eles devem construir coisas. Então, isso, por exemplo, é um dos pontos que está em debate agora. Será que a gente poderia ter itens de resposta construída no Saeb? Não é porque o PISA tem, não é essa a lógica, mas é porque esse item possibilita que a gente colete outros tipos de evidência para outros tipos de habilidades um pouco mais complexas. Então, isso, por exemplo, poderia ser uma robustez. Então, dessa pergunta de como que a gente, por que que sabe que os nossos alunos vão pior ou melhor que outros estudantes pelo mundo, o que eu sei é esses instrumentos, como o PISA, tem outros também, o TIMS, o PRIS, tem outras avaliações, mas acho que o PISA é um dos mais conhecidos. E eles têm essa estrutura bastante aplicada em diversos lugares, com uma robustez metodológica bem forte. Então, eu acredito que é uma avaliação de bastante qualidade e que é capaz, então, de nos dar alguns indicativos em relação ao que os nossos alunos, os nossos jovens de 15 anos demonstram fazer ou não, sabe? Então, eu iria um pouco nessa linha. Ok, perfeito. Filomena, vou pedir a você, como a gente fez com outros convidados, vários pedidos aqui para você disponibilizar referências que você usou no texto, o link da sua tese, a pergunta se o documento lá da base nacional para as competências do diretor se está publicado aonde. Então, vou te pedir se você puder compartilhar aqui com o nosso time, não precisa ser agora, o e-mail que você tem em nós, que você entrou em contato com a gente, você mandar os links ou os PDFs, a gente tem no nosso material do curso, além dos vídeos e dos slides das apresentações, tem também uma lista, um Google Drive, os participantes que ainda não acessaram acessem, onde a gente está colocando as referências das aulas todas, aquelas que são disponibilizadas, se você puder fazer isso para a gente em algum momento, a gente adiciona lá, então, tem vários pedidos de as referências que você usou aí no texto, a sua tese de doutorado, então, assim, agora voltando aqui um pouco para as perguntas, tem duas que acho que também estão relacionadas, da Marina Alva Coelho de Souza, senhora, que diz, muitos estudos trazem que a participação e o envolvimento da família na escola é importante e pode influenciar o rendimento escolar, aqui em São Paulo poderia ser através da APM, como a gestão da escola pode viabilizar essas instâncias participativas se há tantas demandas e problemas escolares a serem tratados, qual seria a solução possível para que essas instâncias tenham condições de se desenvolver, então, a pergunta tem a ver com trazer um novo aspecto que é o da família, nessa avaliação que você fez, e tem uma outra aqui embaixo do Vanderli de Almeida Lima, que a pergunta é se tem alguma coisa relacionada, se você tem algo relacionado, que você falou do diretor, com o coordenador pedagógico, para o coordenador pedagógico. Tá, eu vou começar pela última, que eu acho que a última me ajuda a chegar na primeira, então, dessa articulação com a comunidade e com outros espaços colegiados, da escola. Essa, a minha investigação, particularmente, a minha pesquisa, ela foi focada no papel das diretoras, dos diretores, não olhei o coordenador pedagógico, mas, como eu mencionei, aqui no Brasil a gente tem essa estrutura do trio gestor, e o que eu entendo é que é muito importante que no que for ser desenvolvido para a função de direção escolar, que essa pessoa, que o diretor, o diretor, ele tenha a capacidade de fazer bom uso, bom uso não no sentido utilitarista, mas de envolver, de desenvolver, de contar com o apoio e a expertise dos coordenadores pedagógicos e do vice-diretor. essa é uma estrutura que eu acho que, quando eu penso e reflito sobre o trabalho do diretor escolar, ele pode contar com o apoio desse time da direção que vão compor a direção da escola para desenvolver todas essas funções que a gente está dizendo, então, a gente sabe que vão ser muitas as atribuições, conseguir olhar para o administrativo, conseguir cuidar ali do dia-a-dia, de todas as demandas mais operacionais mesmo do funcionamento de uma escola e de ainda assim conseguir acompanhar as reuniões de professores e tudo, então, pode ser que esse diretor não vai conseguir estar em todos esses espaços, então, o coordenador pedagógico tem uma função super importante ali realmente do trato diário com os docentes, isso, só o que eu acho que é importante equilibrar é que isso não significa que o diretor sai de cena totalmente, o pedagógico fala com o coordenador, eu não tenho nada a ver com isso, não, você tem tudo a ver com isso, tem que estar articulado e tem que saber o que está acontecendo, o coordenador pedagógico ele pode ser assim a liderança situacional de que vai estar à frente na relação diária com os professores, mas isso não quer dizer que o diretor não vai estar ali acompanhando esse processo também, então eu acho que tudo é uma questão de como vai ser organizada a gestão dessa equipe e eu vejo na função do diretor escolar ainda esse grande articulador de saber o que eu espero do coordenador pedagógico, como que ele pode me apoiar na garantia dos objetivos de aprendizagem aqui da escola, do desenvolvimento da minha equipe docente, o meu vice-diretor, como que vai ser, quais vão ser as atribuições deles, como vai me apoiar, qual que é a responsabilidade principal de cada um, sem que fique cada um dentro de uma caixinha que um não conversa com o outro, então essa gestão que é o desafiador, você está nesse lugar, nessa posição, justamente é uma posição muito desafiadora, porque você está fazendo a gestão de diferentes perfis, de diferentes pessoas com diferentes atribuições e que você tem que estar ali acompanhando e vendo o que está funcionando, o que não está, cada um com a sua autonomia, com certeza, precisa e é necessário para que a escola possa funcionar bem, mas com essa articulação, então eu acho que são pontos, são funções essenciais no funcionamento da escola, coordenador pedagógico, vice, e eles entram nessa composição aí que a função de diretor escolar vai ter que saber organizar, como eles, que são as atribuições deles, o que eles devem fazer, e aí isso me leva para a pergunta, para a segunda pergunta, que foi feita, de como articular e fazer a comunicação com a comunidade, organizar os espaços de gestão, eu acho que tudo isso está nesse grupo de pessoas, a interlocução com a comunidade, imagino, seja, o diretor vai estar como um representante ali da escola, mas essa comunicação vai ser feita via professor também, diretamente com os pais, mas os espaços de troca, de gestão, conselho, de pais, e essas outras estruturas, elas podem ser muito mais eficazes se houver uma gestão que consegue entender o que eu espero desse espaço, o que eu quero quando eu reúno esses pais, então acho que muito quando se tem a intencionalidade de saber o que são essas pessoas, o que essa escola quer, onde ela quer chegar, comunicar isso para esses pais, eles têm com certeza as suas responsabilidades, a gente sabe que a família influencia muito o desempenho dos alunos, tanto positivo quanto negativamente, então trazê-los para esses espaços, mas espaços com intencionalidade, não um espaço vazio para dizer que tem, eu tenho o conselho de sala, o que o conselho de sala faz? Sei lá, eu tenho a reunião de pais para fazer o que? Para reclamar e dizer que seu filho não quer fazer nada. Isso não é muito produtivo, então ter uma intencionalidade desses espaços e saber como isso conversa com o objetivo da escola é muito importante e eu acho que o trio gestor pode ajudar a fazer esse desenho, e quando se reúne, para que se reúne, o que se espera de cada reunião. Ok, Flamengo, várias perguntas aqui sobre, por exemplo, o Henrique Corrêa, a Alcídia de Araújo, perguntando sobre o processo, a influência do processo de escolha dos diretores sobre a eficácia da escola, eu acho que você já falou bastante sobre isso, acho que essas perguntas foram respondidas. A gente tem aqui o Flávio Buto Barbosa, que pergunta, boa tarde, amiga professor, muito boas suas reflexões, nos fazem refletir sobre todo o processo em sistema da educação. Então, partindo do Ministério da Educação, que tem em suas raízes um modelo de educação bancária e que reflete em todos os estados e municípios como se alcança esse protagonismo e que se reflete em todos os estados e municípios, como se alcançar esse protagonismo que a BNCC exibe por meio da vivência das experiências, das habilidades que constroem a competência. Se a concepção que se tem de educação é bancária e o modelo de administração da escola é teilorista, controle de tempo e movimento. Continuando, para se ter esse êxito pedagógico é necessária a construção da autonomia intelectual, sabendo que as políticas educacionais estão para promover relações de poder e de acumulação de capital através da amizade entre escolas e empresas para produção e reprodução de profissionais. Se temos modelos educacionais para o mercado de trabalho e para o fetiche de sermos empreendedores, como se alcançará essa liberdade sem autonomia intelectual? Então, acho que a questão é exercer a autonomia intelectual do diretor ou da liderança da escola que você se deteve mais em parte dessas demandas do mercado financeiro. Uma pergunta bastante ampla, mas acho que posso pegar uma parte... Essa é uma pergunta mais reflexiva, então já vou te passar uma outra mais reflexiva também, que é da Atanas Demetrios, que pergunta se essas avaliações não tratam talvez o aluno como uma caixa preta, do jeito que você falou, entrada e saída, se não acaba olhando os alunos como se fossem todas coisas e coisas iguais. Não sei se isso tem a ver com o nível da escala que você falou, da avaliação, a maior escala, sim, para você ter essa diferenciação entre os alunos, acho que é como você comentou, tem que ter alguma coisa mais localizada. Bom, então, são duas perguntas que a gente precisa refletir, queria te ouvir, então. Então, a importância da autonomia intelectual frente a essas demandas de mercado e a questão do aluno como caixa preta. É, certo. Bom, acho que a questão de aluno como caixa preta, ou de tratar todos os alunos assim como se não houvesse variação na trajetória de cada um em processos avaliativos, eu acho que é uma crítica que geralmente aparece para as avaliações, principalmente as avaliações em larga escala, que são avaliações padronizadas, que implicam em uma mesma forma de avaliação, independente de quem está fazendo a avaliação. Eu acho que aqui, gente, essa discussão é uma reflexão que vai longe, né, e que não são, assim, respostas necessariamente certas ou erradas, né, mas são perspectivas. Quando eu olho, primeiro é muito importante a gente saber qual que é a função de uma avaliação em larga escala, para justamente a gente não criar expectativas de algo que ela não foi feita desenhada para. E aí volta na minha fala, né, anterior. A avaliação em larga escala, como a do Saeb, ela não foi feita para ajudar o professor no dia a dia com o João, com a Maria, com a Beatriz. ela foi feita para nos dar, nos dar enquanto Brasil, para gestores públicos, para pais, para todo mundo, para contribuintes, né, o que que os nossos alunos estão demonstrando saber a nível da foto no avião. É isso. Por que que isso é importante? Porque a gente consegue ter um parâmetro em que eu olho o aluno que está na região nordeste ou o aluno que está na região sudeste e eu consigo saber e eu consigo aferir se eles demonstram aprendizagens similares ou não. A minha perspectiva e o meu olhar para a avaliação é muito mais na perspectiva de garantir resultados equitativos. O que eu gostaria é que todos os estudantes terminassem a educação básica com um repertório e com uma aprendizagem que possibilitassem a eles o desenvolvimento ao longo de suas vidas e das suas trajetórias, né, com um conhecimento que possa abrir portas, né, para o desenvolvimento ali ao longo da vida que eles terão, né, que nunca é um processo que necessariamente termina, a gente vai estar indo a uma aprendizagem sempre ao longo da vida, mas que é o término dessa trajetória que a gente colocou como obrigatória da educação até os 17 anos de idade, que eles terminem com o que a gente inclusive traz na base como direitos de aprendizagens comuns. Se eu não sou capaz de verificar se os alunos conseguiram ou não desenvolver essas habilidades, esses direitos de aprendizagem, como é que eu vou saber que as oportunidades educacionais estão sendo garantidas a todos de maneira similar. Se o estudante do Nordeste e o estudante do Sudeste não tem instrumentos que possam, que possibilitem eu saber se a aprendizagem deles está chegando em lugares similares ou não. Então, no meu entendimento, a avaliação ela tem que ser vista como um instrumento que nos possibilita não ignorar a trajetória de cada um dos alunos, mas que nos possibilita saber se os resultados são equitativos ou não. Porque se não, tudo bem para mim que o aluno do Nordeste não tenha a mesma aprendizagem que o aluno do Sudeste, a gente vai estar satisfeito com isso, de que os direitos de aprendizagem são diferentes, de que as habilidades e as competências que um determinado aluno numa região tem não é similar ao de outro. Então, assim, o meu entendimento que a riqueza e a contribuição que a avaliação traz é de garantir o ponto de chegada, não é de garantir o ponto de chegada, é de nos dizer se o ponto de chegada está sendo alcançado por todos ou não. Não é a avaliação que vai me fazer com que eles cheguem lá, a avaliação só está me trazendo um diagnóstico. O que vai ser feito para que eles cheguem lá parte de todo o dia a dia de aula, de outras intervenções que vão ser feitas. Então, assim, é como, gente, a perspectiva do exame, do diagnóstico, do sintoma e do tratamento. Se eu vou ao médico e eu faço um exame e me traz um resultado que me diz lá um conjunto de coisas, esse resultado não vai curar o que está dizendo ali. Ele só está me dizendo você está com um problema aqui, aqui ou aqui, ou você está bem nisso, nisso, nisso. Você não está bem nisso, nisso, nisso. Ele só está me dizendo isso. Eu não posso esperar que o instrumento me traga o tratamento. O tratamento, aí o médico vai ter que me contar, né? O que eu faço, então, para curar isso? Como que eu posso melhorar? Porque senão a gente fica batendo no instrumento. Pô, mas você está dizendo aí que eu estou com colesterol alto, aí eu vou fazer um exame amanhã de novo e dar colesterol alto de novo e eu vou ficar dizendo que o problema é do exame? Não, o exame só está me dizendo que o meu colesterol está alto. O que tratamento que eu vou fazer para isso? Isso é outra esfera. Então, eu acho que essa é a perspectiva. Se a avaliação não tivesse estrutura padronizada, pessoal, eu não consigo comparar o aluno do Nordeste com o do Sudeste, com o do Centro-Oeste e aí eu não sei em termos de resultado o que se alcança e o que não se alcança. Aí a gente fica sem saber. Aí mistério. Entende? Então, eu acho que é nessa linha, é assim que eu enxergo a função da avaliação. E é por isso que a avaliação não pode existir sozinha, porque ela não cura. Ela é essa avaliação em larga escala. A gente pode ter a avaliação formativa, que tem um caráter de sala de aula, que daí é do dia a dia, é do tratamento. Entendeu? Aí é outra pegada, é outra história. Filomena, para terminar, uma última pergunta que dá a Ana Paula Rolim, que, considerando o contexto e as especificidades da educação infantil, para qual o tema de avaliação em larga escala é bem polêmico, qual seria a melhor forma de avaliarmos o panorama geral dessa etapa da educação básica no país? Ah, sim, com certeza. É, não, a educação infantil tem um conjunto de particularidades, até onde eu sei não tem avaliação em larga escala para a educação infantil no sentido de verificar a aprendizagem de alunos, de fazer uma prova. Isso não existe. O que está sendo discutido agora é a criação de um teste, um questionário que os professores respondem. E aí os professores trazem algumas observações de como está esse processo, né? Então, a avaliação em larga escala para a educação infantil, até onde eu sei do que está sendo discutido no Saeb, no âmbito do Saeb, não é uma avaliação que criança responde de forma alguma. É um questionário que é aplicado aos professores dessa etapa para levantar informações de como está sendo o desenvolvimento dessas crianças, né? Eu não olhei esse instrumento, que é um piloto ainda. Então, eu não sei a qualidade desse questionário, o que está sendo perguntado. Então, eu não paro por aqui. A única informação que eu posso passar para vocês é que o Saeb não avalia crianças nesse sentido, mas traz perguntas para os professores. Entendi. Muito obrigado. Então, quem estava pedindo algumas referências, a Filomena já colocou referências aqui na tela há algum tempo. Se você teve chance de tirar uma foto da sua tela ou fazer um print screen, de qualquer forma, a gente vai juntar uma parte desse material e disponibilizar no nosso Google Drive do curso, tá? E aí, eu queria só lembrar que na aula da semana que vem, o Filomena, o Mozart tomou esse cuidado de encadenar os assuntos, né? Vai tratar exatamente de um outro aspecto que acho complementar o que você falou hoje, que é o Luiz Escoza Fábio, colega aqui da FEA, na Cuspe em Ribeirão, que vai falar sobre a relação entre as competências socioemocionais e o aprendizado escolar, né? Você falou hoje de eficácia, então ele vai falar de um aspecto que é complementar esse e a nossa aula da semana que vem. Eu, como físico de formação, eu sou físico, não sou da aula de educação, né? Então, eu gosto muito quando a gente pode usar esses métodos mais quantitativos para poder inferir, né? Coisas e tirar informações sobre, obviamente, sobre a política pública, não sobre o aluno individualizado. Acho que isso ficou bastante claro, né? Então, eu termino a nossa aula de hoje agradecendo imensamente, o Filomena, se você quiser dar uma surfada no chat agora, muitos elogios, tá? Na sua aula, muitos, tá? Sensacional, muito boa, muito clara, tá bom? E agradecendo, então, a você por ter estado conosco, esperando te encontrar no modo presencial, na próxima vez, aqui em Ribeirão, tá certo? e agradecendo a todos os participantes, né? Até a semana que vem, espero que todos fiquem bem, a pandemia não acabou, tenho falado isso toda a aula, tá? Vacina boa é vacina no braço, distanciamento social, máscara e cuidado, pessoal. Então, fiquem bem, bom final de semana e até a quinta que vem. Filomena, muitíssimo obrigado, tá? Foi sucesso. Eu que agradeço, Antônio, um prazer enorme, atualmente. Espero que na próxima seja ao vivo, né? Obrigado ao nosso time que tá aí no fundo, aqui a Thaís, o João, o Rafael, né? Sem eles, nada disso aqui aconteceria, tá? Então, é isso. Obrigadão, gente, uma boa noite.